Teve alta, a bebê que recebeu a vacina contra a Covid-19, por engano, no começo deste mês, foi a aplicação. Ela chegou a ser internada, foi liberada pra casa e depois teve que reinternar, né? E agora, os dois bebês já estão em casa. É isso mesmo? O Esdras Pereira atualiza pra gente essa notícia. Boa tarde. É isso, Barazal. Boa notícia, né? Uma verdadeira luta desses pequenos, logo cedo, né? Tendo que lutar tanto pela vida, mas felizmente os dois já estão em casa. A gente lembra aqui que primeiro teve o bebê Miguel, né? De quatro meses, que teve alta na sexta-feira passada, à tarde. Depois, foi a vez da pequena Liz Vitória, de dois meses, ter alta no sábado, à tarde. Mas teve um porém, né? Na segunda-feira, ela apresentou febre de novo, teve que ser levada pro GEPASSE. Ficou internada, mas ontem, finalmente, essa luta, esperamos, né? Acabou por conta desse equívoco aí na aplicação da vacina. Até a mãe da Liz Vitória, né? De dois meses, a Ana Cláudia, mandou um vídeo pra gente. Vamos conferir. A Liz teve alta, graças a Deus. A gente acabou de sair da Policlínica, que ela já começou a passar com alguns médicos. Ela tá tomando a medicação em casa, né? Mas tá tudo certo. Bom, então a mãe mandou esse vídeo, né? A gente fica muito feliz, então, pela alta dos dois bebês. Ela reforçou, né? Que a Liz passou por todos os exames, está bem. Assim como o bebê Miguel também passou por todos os exames que eram necessários. Eles foram internados, ficaram internados no GEPASSE durante um tempo, né? Mas, então, reforçando a alta pra esses dois bebês, que eles têm muita saúde e pra toda a família também. A gente só relembra um pouquinho desse caso, Barazal. O que aconteceu no dia 1º de dezembro, bem no comecinho do mês, esses dois bebês, eles foram levados, foram levados pelas mães pra UBS do Nova Sorocaba, porque tomariam a vacina pentavalente. Mas aí, por um equívoco, acabaram recebendo a vacina da Pfizer. A técnica de enfermagem, naquele momento, até disse ao secretário da Saúde que acabou se confundindo com os frascos. Ela foi afastada por um período desses procedimentos injetáveis, um processo administrativo foi instaurado pra averiguar, pra investigar um pouco melhor o que aconteceu. Mas, a boa notícia, de fato, é que os dois bebês já estão em casa, aos cuidados dos familiares. Foi uma infelicidade dessa agente de saúde, não é? Que aplicou a vacina errada, porque fez confusão. Ninguém vai querer aplicar uma vacina trocada, porque quer trocar, né? Agora, o doutor Vinícius Júlio, que é o secretário de Saúde, falou que os frascos... Desculpa. É jogador do Flamengo. É, então, eu fiz confusão, é Vinícius Rodrigues. Flamengo e Real Madrid, né? Isso, agora Real Madrid. Doutor Vinícius Rodrigues disse que o frasco é muito parecido, né? De uma com a outra. Então, mas aí eu até perguntei pra ele, quando ele esteve com a gente, tem que colocar em locais completamente diferentes, não é? Enfim, de qualquer forma, houve o problema. E aí, aquela orientação naquela época, a gente repete agora, que é sempre importante. Esdras, qualquer vacina que você vai tomar, principalmente se for pra seu filho pequeno, mas não, você mesmo adulto, vai, deixa eu ver o frasco, deixa eu ver a validade da vacina, veja o nome da vacina, veja ela tirando, aplicando e depois veja a seringa vazia também. É sempre importante, né, Esdras? Assim, não tem esse tipo de problema. Sim, vale pros responsáveis, principalmente porque as crianças ali ainda não têm muita noção do que tá acontecendo e vale pra gente também, né? A gente viu muitos casos de adultos que ou receberam a vacina, só ar ali, né, na injeção da seringa, ou então receberam a vacina equivocada também. Então é importante ficar muito atento nesse momento, que é o momento mais celebrado, mas é um momento também de uma observação importante. É, sabe o que que é? Que às vezes a pessoa tem tanta, tanto pavor da seringa que ela não quer olhar. Ela não quer olhar. Mas se você tiver com alguém, pede pra alguém olhar então. Eu vou te dizer que as duas vezes que eu tomei, eu também olho meio pro lado ali, porque é melhor não olhar essa agulha não. Eu também não olhei, eu também não olhei, só que eu olhei antes e depois, né? Não, eu olhei de rabo de olho assim, claro, tá, aplicando e tal, e senti também, né? Pois é. Falou, Esdras, um abraço. Vamos lá.